O que é que vocês entrarem nesse assunto aí? Seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil. Igual o do Rayan. Sério? Aham. Cara avisaram no chat aqui. Não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monarque. O meu canal? O do Monarque. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monarque, fala que no Brasil não está disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei. Acabou de acontecer. Provavelmente por causa que eu divulguei a live do argentino lá. Provavelmente. Com certeza por isso. Sim. O que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador, cara. Não. Não. Porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral. E você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele está mentindo, eu falo, olha, cara, rolou isso e eu acho que ele está mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Se eu pegar e falar o seguinte... Sabe qual que é o problema? Resolver o problema do STF? Porque a população concorda com ele. Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo com o poder de regular a internet. Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora é justo, sensato e legal. Não é justo, nem sensato, nem legal, cara. Monarque, vamos lá. Não, não é monarque, cara. Uma coisa... A gente está entrando numa ditadura. E pessoas importantes como vocês não conseguem perceber a gravidade, cara. Se um cara entra aqui com uma arma e eu falo para ele, mate o monarque, eu só falei. Não é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos lá. O cara pegar e falar o seguinte... Eu mandei alguém matar alguém? Não. Não, mas o que você está falando? Indiretamente e, na verdade, assim, é bem direto o que esse argentino está fazendo. Ele estava mandando as pessoas do Brasil se rebelarem contra as nossas instituições democráticas, que isso é crime, ponto. Não, ele falou que ele fez uma denúncia de fraude. Mentirosa. Mas não é crime, cara. E se for mentirosa... Que homem você sabe que é mentirosa? Monarque, deixa eu te falar uma coisa. Se eu chegar e falar assim... Arthur, desculpa, você está apanhando censura. Não estou, cara. Você é a favor da censura. Não sou a favor da censura. Você é a favor da censura. Não sou. Você acabou de ser a favor da censura aqui. Sentado comigo. Não. Você falou que o que aconteceu com o meu canal é justo e certo. Você falou, pô. Não, 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 não. Ele falou, não falou, pô. Não, não, não. É justo que esse argentino se feie. Você perder suas redes, não. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Eu, pelo amor de Deus. Agora, o que eu acho é... Mas é sobre isso que a gente está falando. Eu acabei de ser bloqueado no Brasil todo. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Eu acho que a live do argentino deveria... A live ser bloqueada. Isso sim. Você perder suas redes, de jeito nenhum. Agora, vamos lá. Você não entende a importância da liberdade de expressão, cara. Infelizmente. Claro que eu entendo, Monarque. Você que não entende. E eu vou te falar por quê. Desculpa, cara. Você que não entende. A liberdade de expressão, ela não pode ser utilizada para cometer crime. Liberdade de expressão, tudo pode ser crime. Desde que passe a lei. Não. A lei, a lei, ela é muito clara sobre o que é e o que não é crime. Tudo pode ser crime, desde que se passe uma lei para criminalizar. Tudo, qualquer coisa. Então, hoje no Brasil... Beber Red Bull pode virar crime. Sim. Eles estão criminalizando liberdade de expressão. Não. Tá bom. Calma. Você vive num universo paralelo que o meu, cara. Eu concordo com as decisões do Alexandre Moraes. Não concordo. Agora, eu não concordar com as decisões do Alexandre Moraes não significa que eu não reconheça que essa live do argentino é uma live criminosa. São coisas diferentes. Eu falei isso uma vez para o Gorgonoide e ele não entendeu. Live criminosa é uma live, cara. Opa, peraí. Se eu fizer uma live incitando as pessoas a matarem pessoas que se chamam Monarques, não é só uma live. Ele não está incitando ninguém a matar ninguém, cara. Não, ele está incitando a pessoa a saírem na rua e usarem de métodos violentos para atacar as nossas instituições. Ele nunca falou de método violento na live. Você não precisa falar. Ah, então fodeu. Não, cara. Se qualquer um pode interpretar qualquer coisa que você fala, como ataques à democracia e violência, sem você precisar falar, é só eu interpretar. Você percebeu o poder que você deu na mão dos juízes? Não, cara. O poder de calar todo mundo. Arthur, desculpa, cara. Nisso, você não vai conseguir encontrar comum acordo comigo aqui. Não vamos conseguir nessa. Vamos lá. Vamos lá. É censura. É censura, cara. Calma, vamos esticando a linha até ela chegar num pouco e a gente concorda. Deixa o argentino fazer a porra da live que ele quiser. Vamos lá. Ele estava na Argentina, mano. Calma. Ele nem estava no Brasil. Calma. A lei do Brasil nem deveria se aplicar. Se o cara... Opa, mas ninguém foi lá na Argentina prender ele. Estão proibindo as pessoas de falarem isso no Brasil. Isso... Calma. Vamos lá. Estão proibindo as pessoas de falarem. Ah, entendi. Isso não é censura. Não. Então, se eu chegar pra alguém e falar assim, matem o monarque e as pessoas me proibirem de falar isso, isso não é censurar a minha liberdade de expressão. Então, você acha correto... Isso é permitir, isso é proibir que eu cometa um crime. Você está usando uma analogia que é totalmente falsa, cara. Ninguém está falando de matar ninguém aqui, primeiro. Segundo... Como não, cara? Ninguém está falando. Ele não falou de matar ninguém na porcaria da live. Então, eu vou dar um exemplo, sim, prático do que aconteceu. Uma pessoa perdeu um coração, porque o coração de um doador estragou no trajeto, porque um bando de filho da puta travou a avenida. Aí, o argentino... Então, todo mundo que travou a avenida é assassino. Calma, calma. Eu não estou falando isso. Um argentino faz uma live mentindo para que no contexto atual em que nós estamos, essas pessoas continuem lá fazendo isso. E se ele estiver falando a verdade? Ah, beleza. Beleza, se ele estiver falando a verdade, ele provar o que ele falou, que ele não vai provar, porque já está mostrado que é mentira, as forças armadas já falaram. Não, é mentira, nós auditamos as urnas. Não, é mentira que os softwares são diferentes, é o mesmo. Aonde que eles falaram que é mentira o áudio do argentino? Eu não vi um... Não sei, cara, eles falaram. Não, 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 não... Simplesmente... Arthur, você está apanhando censura, cara. Não estou, velho. Você está apanhando censura. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos para o seu conceito de censura. Se eu chegar aqui e falar assim, mate... Um cara com uma arma aqui, eu falo, mate o monarque. Eu não posso falar isso, certo? Certo. Isso não é censura. Calma, calma, que a gente vai... Você está mandando matar alguém, isso não é expressão. Então tá, então você concorda comigo que em algum nível, palavras podem se tornar crime. O problema não é a palavra, é a atitude de você pegar alguém... Eu estou calmo, estou explicando. É a atitude de você pegar alguém e falar, mate essa pessoa. Isso não é a sua palavra, é você comandando um crime de matar. Através de palavras. Mas, porra... Através de palavras. Então, calma, primeiro... Mas você não precisa... Calma, nós vamos chegar na Argentina depois. Você não precisa punir as palavras, só punir. Primeiro conceito que nós vamos chegar aqui. As pessoas mandarem matar as outras. Calma. Então, em algum nível... Vamos supor que eu estou aqui, você está aqui. Você está nesse nível, eu estou nesse nível. De restrição de palavras. Há, assumidamente, um motivo pelo qual você pode proibir uma pessoa de falar alguma coisa. Concordamos? Não. Então, vamos lá. Se eu chego para você e falo, uma pessoa não pode falar para matar o monarca. Essa pessoa só está falando. Você concorda que você só está proibindo ela de falar? Concordo, mas eu não acho que você tem que proibir alguém de falar. Pô, eu queria que o monarca morresse. Eu não acho que isso não devia ser crime. Tudo bem, eu também não. Eu também não. Você está falando para ele morrer? Não, cara. Vamos lá. O que eu estou te falando é... O que eu estou te dizendo é o seguinte, monarca. Você não pode pegar e contratar alguém. Mate o monarca. E fala assim... Eu não estou contratando. É a liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de contratar alguém para matar alguém. Eu não estou contratando. Eu não estou contratando. Eu tenho a liberdade de pegar o meu amigo e falar para ele matar alguém. Não tem essa liberdade. Eu não estou contratando. Eu vou chegar uma pessoa e falar assim... Eu quero muito que você mate um monarca. Eu acho que você tem que matar um monarca e essa pessoa mata. Eu cometi um crime. Mas vamos lá. O que acontece é... Nós entendemos aqui que o contexto onde as palavras são ditas importa. Importa. Se eu chegar... Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar uma suástica em 1800, ela não tinha nada a ver com o nazismo. Ela tinha a ver com o ciclo da vida da religião hindu. Esse símbolo não era proibido. Depois da Segunda Guerra Mundial, este símbolo, a suástica, passou a ter um outro contexto. E ele passou a ser proibido. Ele passou a ser proibido. E você acha que tem que ser? Sim. Porque o símbolo traz um contexto. Então você é a favor da censura, cara. Então você admite que você é a favor da censura. Não, cara. Então você acha certo que uma pessoa pode... Eu não quero entrar nesse tema de novo. Porque eu não quero te complicar. Mas você admite que uma pessoa pode andar... Pode entrar. Eu já estou fodido. Acabaram de banir meu YouTube. Você acha que tudo bem uma pessoa andar com uma camiseta ou com uma suástica aqui? Eu acho que essa pessoa é uma idiota. Eu sei. Mas eu acho que assim como lá nos Estados Unidos ela tem, ela deveria ter o direito de ser idiota. Nós discordamos nesse ponto. Discordamos. Você é a favor da censura e eu não. É só isso. Eu não acho que é censura. Eu acho que é simplesmente uma forma onde um contexto óbvio de que essa pessoa deseja e estimula outras pessoas a matarem outras pessoas. Arthur, vamos para a realidade. O ministro do Supremo proibiu as pessoas de contestarem as eleições. Eu sou contra isso. Mas é essa a justificativa que ele está usando para banir a live do argentino. Se essa é a justificativa que ele está usando contra, eu sou contra essa atitude dele. Mas isso não significa que a justificativa em si... O cara que é responsável pela segurança te proíbe de questionar o trabalho dele em relação à segurança. Eu sou contra. Como que isso é? É um mundo normal para você, cara. Monarque, eu não estou falando que é normal e eu não estou falando que eu sou a favor disso. Então a gente perceba que o que está acontecendo agora é uma ditadura do judiciário. Nós vivemos numa ditadura do judiciário. A censura está comendo solta. Eu concordo. Eu concordo só com você. É gravíssimo isso. Isso pode ser... É para mim o fim da democracia. Acabou a democracia. Não existe democracia no Brasil. Não existe. Democracia pressupõe que você possa questionar o processo em si. Se você não pode questionar o processo democrático numa democracia, você não está numa democracia. Você está numa ditadura. Então a gente está numa ditadura. Eu concordo com você. E eu acabei de ser punido por um ditador chamado Alexandre de Moraes, que ele é um ditador, tá bom? E ele, como ditador, está em ponto censura de todo mundo. E isso não é justificável nem defensável de maneira alguma em nenhum universo, não importa o contexto. Vamos lá. Importa o contexto. Não importa. Eu não sou a favor do que ele fez. Vamos lá. Não importa o contexto. É errado. Não importa o contexto. Você está tão emocionado nesse assunto que você não está entendendo que existem graduações no que eu estou falando. Eu não sou a favor. Mas é claro que eu vou ficar emocionado, Arthur. A gente está perdendo o país, cara. Eu não sou a favor. O país está acabando, mano. Eu também acho. O país está literalmente acabando. A nossa diferença.